Oi mamãe, Deus abençoe meu filho, o que é que tu tá fazendo aqui hein? Oxe mamãe, eu vou voltar pra casa Ei bicho bonito, tu quer viver as minhas custas de novo, Rai? Oxe mamãe, não tem condição não, do cabo pagar aluguel, pagar algo, pagar luz, é muita despesa É melhor viver na casa da mãe, que o cabo não paga nada Até parece, tu com 35 anos, barbado e não consegue se manter Consigo não, mãe disputou eu pra fora de casa praticamente, vai viver a sua vida Eu não consigo viver a sua vida não, pagando conta não Agora deu bom mesmo, Rai, sinceramente Não, mãe, não tem condição não, mãe Mas você tem que criar asas, meu filho, você é independente de se manter, não é nas coxas de mamãezinha não, viu? Ah minha filha, eu não aprendi a voar ainda não E foi? Aprendi não Agora deu a boba, tu tá mais magro, vice Oxe, tu só comendo miojo, mamãe, lá, eu não tinha dinheiro pra comprar carne, pra comprar verdura É melhor ficar mais mamãe, pelo menos mamãe me dá de tudo É, dou de tudo, mas a partir de agora tem que ajudar nas despesas de casa, viu? Eu não tava nem pagando minhas contas lá, como é que eu vou te ajudar? É o que, rapaz? E tu não faz mais que tua obrigação Eu não, eu não, eu não